Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar pra vocês que eu vou estar postando aí no canal essa semana aí Um vídeo explicando aí sobre o que é meu canal, já que eu estive postando alguns vídeos aí de vlog sobre o Educoff e a treta E é isso aí, então bora pro vídeo! Fala aí galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de PUBG Galerinha, hoje aqui é um vídeo aqui sobre uma análise que eu tô trazendo aqui pra vocês Sobre o primeiro mapa aí do PUBG, o mapa Erangel Exatamente galera, eu tô trazendo aqui meio que uma nova notícia aqui pra vocês E tô dizendo aqui pra vocês de cara nesse vídeo que agora é a hora de começar todo mundo cair escola E por que então galera que agora é a melhor hora que tem aí pra você tá começando a cair, né? Voltando a cair escola aqui no nosso PUBG Então galera, a explicação mais assim boa que eu consigo dar pra vocês é que escola virou um lugar não mais tão almejado quanto antigamente no PUBG Antigamente quando era o auge do PUBG, todo mundo jogava viciadão aí o PUBG Todo mundo caía escola pelo simples motivo que tinha muito loot, você ficava full e caía bastante player Aí você conseguia matar bastante gente e ganhar já algumas kills Aí se você matava uns 2, 3, você morria, você já ganhava alguns battle points aí pra você comprar suas caixas Hoje em dia o que acontece galera, as caixas você não pode mais vender na mesma hora que você compra Exatamente agora você tem que esperar 7 dias aí as suas caixas pra depois tá vendendo aí no mercado da Steam Se você ganha hoje, daqui 7 dias você vai poder vender, antes disso não Então é por esse motivo que eu digo pra vocês aí meus vossos inscritos Que está na hora de começar a cair escola porque não tem mais quase muita gente caindo lá Tem tipo, mano, você lembra quando você achava aquela partida certa que você caía escola e você ficava vivo Porque não tinha muita gente caindo lá, tipo caía você e mais uns 4 Aí você matava 3 e saía vivo, entendeu? É basicamente assim que tá a escola hoje Se você for jogar qualquer partida aí no pub, não vai ter muita gente caindo escola Vai ter no máximo umas 6, 7 aí, no máximo mesmo E aí isso é muito bom porque não tem mais tanta gente caindo lá Você consegue fazer algumas kills bem fácil lá, consegue pegar bastante item e sair vivo e provavelmente ganhar o jogo Exatamente galera, essa é a conclusão que eu tive depois de jogar umas 8 partidas aí, tudo caindo escola Eu realmente consegui aí tirar essa conclusão e uma conclusão realmente boa Como vocês podem estar vendo aí no vídeo Eu caí duas vezes aí na escola, fiz algumas kills e depois continuei meu jogo aí livremente Então essa é uma notícia aí que eu tô trazendo pra vocês aí Que agora tá pra começar, mano, voltar a cair escola Todo mundo, não sei se depois desse vídeo, se tiver muita visualização Pode ser que volte a ter um monte de gente caindo escola de novo Mas pelo menos é essa a análise que eu faço Tem bem menos gente caindo escola Também deve-se aos fatores de que foi lançado mapas, né, no PUBG O mapa Viking, o Sunrock e o Miramar também Aí com mais opções de mapas O pessoal acaba também esquecendo aí do ponto visado de antigamente Que seria a escola aí Se você fosse jogar o mapa Ranger antigamente, né, que era o único mapa Você provavelmente ia achar aí no mínimo umas 20 pessoas aí caindo escola No mínimo, mínimo mesmo, umas 15, 20 no mínimo E isso tornava meio maçante porque você podia cair e morrer na hora E aí acabava, você acabava se ferrando Porém então, agora está muito melhor Podem acreditar em mim que eu joguei aí bastante partidas Aí umas 8, 10 partidas E eu posso dizer pra vocês que agora está bem melhor de cair escola O jogo tá fluindo mais pra mim Eu não tô caindo e morrendo toda hora Tipo, antigamente você tá ligado que você tinha caído no mínimo umas 4 vezes Pra jogar uma partida boa em Ranger se você fosse cair escola Agora não, mano Todas aí as 8 que eu joguei aí Uma eu acho que morri E porque eu nubei mesmo, tá E todas as outras foram de boa Então eu realmente recomendo aí A dica do beatdown aí é pra jogar e cair escola Eu sei que esse vídeo também pode ter ficado um pouco curto Então eu vou aproveitar e dar a dica de ouro aí Que eu usei nas partidas que eu joguei aqui Galera, vou dar a dica de ouro aí pra vocês Estarem ganhando aí, se dando bem Quando vocês caem escola Quando você cair na escola, galera Você pega e cai no teto Obviamente você vai cair no teto da escola Mas não é só isso Quando você cai no teto Você rapidamente cai em um dos dois buracos ali Que tem em cima do teto Foi isso que eu fiz nos dois vídeos aí Que eu mostrei nesse vídeo aqui, né As duas cenas aí Os dois gameplays que eu joguei no Erangel Eu cair nos dois buracos aí, nos dois alçapões aí Que tem lá em cima no telhado Aí você cai direto, pega alguma arma E se engrenha dentro, tá galera? Essa é a dica de ouro que eu vou dar Porque se você ficar lá em cima Vai ter gente que vai poder cair nos prédios ali do lado Pode pegar algumas armas e te dar tiro e tal Sendo que quase todo mundo que cai em escola Fica dando tiro ali por cima Tenta dominar o telhado, né Digamos assim, pra depois ficar tranquilo E a dica que eu dou é Pega ali, cai pra dentro Que aí você já acha logo uma arma E aí você pega também, né Desprevenido as pessoas que caíram no chão E entraram na escola pela porta ou pelas janelas Então tá galera Se vocês gostaram aí dessa dica de ouro Que eu trago pra vocês aí Pra fluir melhor o jogo de vocês Quando vocês vão cair em escola Que agora cair em escola tá diferente Tá melhor do que antigamente É isso aí, então se inscreve no meu canal Deixa seu like Comenta aqui o que vocês acharam desse vídeo Comenta também os vídeos que vocês querem que eu traga agora Se inscreva nas minhas redes sociais Não se esqueça de ver meus outros vídeos É isso aí, então Um grande abraço Um beijo Valeu Fui Tchau 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 Tchau